E hoje é o dia dos acadêmicos de direito. E se você pretende trilhar esse curso, fique atento à entrevista que o Cláudio Oliveira fez com o advogado João Marcos Soares Batista. Olá a todos! E hoje eu converso com o advogado João Marcos Soares Batista. Boa tarde! Obrigado por estar com a gente, João Marcos. Boa tarde, Cláudio! É um prazer imenso retornar aqui, né? Uma oportunidade tão especial para falar um pouquinho sobre o Dia do Estudante do Direito e um pouquinho da minha trajetória enquanto estudante e advogado também. João Marcos que mandou muito bem aqui, da última vez que esteve no Jornal da Cidade. E como foi a sua escolha para essa profissão? Desde pequeno já almejava? Então, Cláudio, foi uma escolha muito fácil na minha vida porque era algo que eu sempre gostava de fazer, de ajudar as pessoas, de falar, de escrever, de explicar, de ensinar. Então, desde criança, desde adolescente, era algo que vinha dentro de mim de buscar soluções para as pessoas em relação aos problemas que elas sempre tinham. Muito bem! E quais foram os desafios durante o curso de Direito, João Marcos? Existe esse desafio ou foi mamão com açúcar? Não, com certeza, como todo curso tem desafios, o Direito não seria diferente, né, Cláudio? Mas se fosse para escolher um desafio, o principal, eu diria que é a reconstrução. A gente tem que estar sempre estudando, buscando conhecimentos, porque leis mudam, entendimentos mudam e a gente tem que se atualizar em relação a todas essas mudanças que o mundo nos traz. Você falou aí no começo da entrevista que sempre gostou de ler e escrever e notamos, João Marcos, que nos seus vídeos você fala com muita propriedade de cada artigo. Como é para você aí, né, absorver todo esse conhecimento que o Direito oferece? Então, Cláudio, muitas pessoas perguntam, né, João Marcos, mas como é que você consegue lembrar daquela lei, lembrar daquele artigo, lembrar daquele entendimento? E a resposta, ela é muito simples, Cláudio. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento, lendo, se atualizando, como eu disse anteriormente, para a gente não ficar literalmente desautalizado, estar sempre ciente das novas mudanças que o mundo vem nos trazendo. Então, o fato de eu estar sempre estudando todo dia, lendo algo diferente sobre o Direito, vai me trazer esse conhecimento e esse entendimento contemporâneo. E como vem sendo para você interpretar aqueles personagens lá, como o da gorjeta, como outros que você faz lá no seu Instagram? Então, Cláudio, isso é uma questão que chama a atenção do público. Sempre que eu vou trazer algum conteúdo no meu Instagram, eu tento trazer algo que é uma realidade de todas as pessoas. Então, eu sempre busco trazer o João Marcos consumidor, o João Marcos pessoa, e depois o João Marcos advogado explicando aquela situação. Porque são sempre situações, como eu disse, né, anteriormente, são situações contemporâneas que todos nós vivemos. E a explicação jurídica é o que carece das pessoas entenderem. Então, é por isso que eu sempre trago uma situação de realidade e uma situação jurídica com as minhas explicações em relação à lei ou qualquer tipo de artigo ou entendimento da jurisprudência. Todo dia acontece um fato diferente, né, João Marcos? Igual mesmo, parece que as crianças, os adolescentes, podem processar os pais por ter nascido, algo do tipo assim, eu vi esses dias. Você já viu sobre isso? Sim, foi até um julgado recente, né, do TRF em relação a esse tipo de assunto. Então, a gente tem que estar sempre ciente de tudo o que vem acontecendo no mundo jurídico pra gente saber como que a gente se porta. Porque, como eu disse anteriormente, o direito, ele é muito atualizado, ele é muito rápido. Então, a gente tem que estar ciente de todos os julgamentos judiciais, de jurisprudências, né, pra gente saber e entender como que o mundo está se comportando hoje pra sempre buscarmos atualização e conhecimento em relação ao mundo que nós vivemos. Tá aí, pessoal, muita sabedoria. Hoje, com João Marcos Soares Batista, advogado. Então, João Marcos, quem tá nos acompanhando aí, nossos telespectadores, o pessoal que tá vendo pela internet também, qual recado você deixa para quem está cursando ou pretende aí cursar de direito? É uma boa escolha? É direito cursar direito? É uma ótima escolha, Claudio. Porque o direito, ele nos dá uma abrangência muito grande de vida e de conhecimento. E quem quer entrar nessa área, quem quer ser um operador de direito, tem que ter ciência, que tem que estar sempre buscando conhecimento, sempre buscando se atualizar, sempre querendo aprender algo mais. Porque, por mais que eu seja advogado hoje, eu vou estar sempre querendo me atualizar, me inteirar das mudanças jurídicas e as mudanças de convivência da sociedade. Porque a sociedade, o direito, ele é fruto das mudanças da sociedade. O mundo que existia anteriormente, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não é o mundo que a gente vive hoje. Então, por consequência, as leis mudam. Então, pra quem quer ingressar no curso de direito, tenha sempre em mente muito estudo, muito trabalho, muita força de vontade, muita perseverança pra buscar todos os seus objetivos e ter sucesso na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Tá aí. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigado, Claudio. É um prazer imenso retornar aqui e estar falando um pouquinho sobre a minha profissão e a minha trajetória. Fico sempre aberto a qualquer tipo de convite pra estar aqui comparecendo e trazendo muito conhecimento pra toda a população de Paracatu. Às vezes, o pessoal que tá nos acompanhando tá curioso aí pra ver as performances lá de João Marcos fazendo esses personagens. Onde encontrar João Marcos lá? Vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é arrobajoomarcos.advocacia, que lá eu vou estar sempre postando conteúdos jurídicos, às vezes até irreverentes, e que eu garanto que vocês vão adquirir muito conhecimento lá. Podem me seguir lá, que vocês vão gostar bastante. Tá aí, pessoal. Este foi João Marcos Soares Batista, advogado. Tchau.